Olá, boa noite pra você que está acompanhando o Sobral na mídia, boa noite pra você da cidade de Sobral, nós estamos aqui na BR-222, proximidades da cidade de Furquilha, a nossa reportagem policial recebeu, portanto, uma informação de um acidente grave, de um acidente grave envolvendo dois veículos, inclusive, segundo informações, já colhida aqui por nossa reportagem, os veículos envolvidos nesse acidente de trânsito, uma Touro, uma Fiat Touro e, segundo informações também, um veículo modelo Golf. O trânsito realmente está totalmente interditado, tanto no sentido Sobral-Furquilha, como no sentido Furquilha-Sobral. Aí você vê toda a movimentação, a informação de que houve, portanto, essa colisão, essa batida envolvendo dois veículos, inclusive, a informação é de que tem uma pessoa em óbito, seria um ocupante do veículo modelo Golf. Há uma movimentação realmente intensa aqui na BR-222 e a nossa reportagem vai trazendo, portanto, essas informações. A presença da Polícia Rodoviária Federal, aqui no local da ocorrência, inclusive, feridos, já estão sendo socorridos por ambulâncias do SAMU e também da ambulância da cidade de Furquilha. Pode acompanhar, nesse momento, essas informações desse grave acidente que aconteceu na noite desta sexta-feira. Aí você pode acompanhar, aqui nas imagens do Sobral na mídia, essa colisão que envolveu uma Fiat Touro e, segundo informações, um veículo modelo Golf. Enfim, aí mais uma ambulância que está fazendo, portanto, o socorro de vítimas. A informação que a gente tem é de que já teve duas vítimas, duas vítimas fatais. Aí você pode acompanhar, nas imagens, aqui do Sobral na mídia, aqui o veículo modelo Touro tem a placa OGE0553. OGE0553. Olha a situação. Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros, aqui no local do acidente, a Polícia Rodoviária Federal. Houve, portanto, essa colisão frontal. Aí você pode observar, inclusive, a informação é de que tem uma pessoa, duas pessoas, provavelmente. A gente vai pegar aqui a confirmação a respeito dos óbitos. O veículo modelo ficou completamente em chamas. Aqui você pode acompanhar a situação. Que ficou, portanto, o Golf, gente. Foi uma colisão frontal. Aí você está acompanhando muita gente aqui no local. Essas imagens. A gente vai tentar coletar a informação. Comandante, são quantas pessoas em óbito? São duas. Duas em óbito. Duas em óbito. Naquele veículo lá. Pronto. O veículo carbonizado é um Golf, é isso? Parece um Golf. Um Golf, né? Tem duas pessoas em óbito nele. Carbonizado. E a touro aqui. Morreu alguém? Não, não. Todas foram retiradas com vida. São quantas pessoas que estavam na touro, comandante? Aproximadamente cinco pessoas. Aproximadamente cinco pessoas estavam na touro. Já foram socorridas. Entre adultos e crianças. Pronto. E duas pessoas. Duas pessoas estavam no Golf. Inclusive, a informação confirma do óbito. Muita gente aqui no local para ver a situação. Olha só a situação que ficou, portanto, os veículos. Aqui na imagem, olha só. A situação, o veículo ficou completamente carbonizado. A informação de que tem duas pessoas em óbito. São informações que a gente está coletando através da equipe do Corpo de Bombeiros. Essa colisão que aconteceu frontal aqui no município de Forquilha. Saída de Forquilha para a cidade de Sobral. Vamos acompanhar, portanto, essas informações. Nós estamos acompanhando, portanto, essas informações. Muita gente aqui na BR-222. Onde aconteceu, portanto, essa colisão, gente. Olha só a situação que ficou. A situação que ficou, portanto, a touro. Você que acompanha nas imagens aqui do Sobral na mídia. A gente tentando buscar as informações. Vou pegar o ângulo exatamente do veículo do Golf. A situação que ficou o Golf. Olha só. Completamente carbonizado. E a informação é de que duas pessoas morreram no local. A gente não tem o nome das vítimas. O gol aparentemente branco. A situação realmente é complicada. Que situação triste e lamentável. Nesse acidente aqui na BR-222. Na saída de Forquilha para a Sobral. Aí você pode observar o pessoal do bombeiro trabalhando. Infelizmente, o bombeiro foi acionado aqui. Aí você pode acompanhar o desespero da situação, gente. Olha só a situação. A informação aqui, para centralizar você que está acompanhando. É que aproximadamente, aproximadamente quatro pessoas. Aproximadamente quatro ou cinco pessoas estavam ocupando o veículo modelo touro. E essas cinco pessoas já foram socorridas. Olha só o desespero de familiares chegando nesse momento. São informações ao vivo que você está acompanhando através da nossa plataforma Sobral na Mídia. Esse acidente grave que aconteceu agora há pouco aqui na BR-222. Já tem a confirmação de dois óbitos. Supostamente o veículo seria um modelo Golf. Que colidiu frontalmente com esse veículo modelo touro. Que estava sendo ocupado por aproximadamente cinco pessoas. Entre elas, crianças. Que já foram socorridas por ambulâncias do SAMU. E também da prefeitura da cidade de Forquilha. Olha só como está a situação aqui na BR. Está completamente interditada nesse acidente. Muita gente realmente aqui no local. Olha só a situação mais uma vez. A gente vai mostrar de perto a situação que ficou o Golf completamente amassado. E as vítimas, gente, morreram carbonizadas. Carbonizadas. Confirma a informação, portanto, de dois óbitos. Aqui na BR-222. Informações que você acompanha através do Sobral na Mídia. Infelizmente uma situação realmente complicada. Bombeiros continuam aqui no local. Jogando água, portanto, no corpo. Olha só a situação, gente. Olha só. Aí você pode observar a situação que ficou o veículo Golf. E duas pessoas carbonizadas dentro do veículo. Bombeiro continua jogando água. Aqui no local da ocorrência. Você que está acompanhando o Sobral na Mídia. Informação em tempo real. Segundo informações. A perícia já foi acionada. Já foi acionada. Olha só. Os bombeiros continuam jogando água. Estamos ao vivo. Lamentavelmente contando a informação de um acidente grave. Aqui na BR-222. Na saída de Forquilha para Sobral. Duas pessoas em óbito dentro do Golf, desse carro que está completamente carbonizado e bateu de frente com esse veículo modelo Touro. Aí você pode observar nas imagens aqui do Sobral na Mídia toda a situação, toda a movimentação. A equipe da Rodoviária Federal já interditou a Rodoviária Federal já interditou a BR-222. Está interditada. Não passa ninguém. Nem para Sobral nem para Sobral nem para Forquilha. E a equipe de resgate do Bombeiros continua aqui no local jogando água no veículo. Olha só, gente. Olha só essa imagem. Como ficou, portanto, esse veículo. Nesse veículo que você está acompanhando a gente, tem duas pessoas em óbito já confirmada por a equipe de resgate do bombeiro da cidade de Sobral. Ao tomar conhecimento do fato, a equipe do bombeiro veio imediatamente na tentativa de socorrer as outras vítimas. Infelizmente, não puderam fazer nada porque já tinha duas vítimas em óbito dentro do veículo. Olha só, foi uma colisão realmente frontal. Frontal. Dá perfeitamente para observar que a Touro seguia no sentido, supostamente, transitava no sentido Sobral e Forquilha. E o Golf no sentido Forquilha-Sobral. Mais ambulâncias chegando. Mas a informação aqui é de que as pessoas já foram socorridas. As outras pessoas já foram socorridas, principalmente desse veículo modelo Golf. Nós não temos ainda o nome das pessoas que, lamentavelmente, perderam a vida nesse acidente grave que aconteceu agora há pouco aqui no município de Forquilha. A equipe do bombeiro continua no local, fazendo trabalho. O isolamento aqui da BR-222. BR-222 totalmente interditada. Olha só a situação, gente. Olha só, mais uma ambulância chegando aqui, ó. Mais uma ambulância chegando neste exato momento. E você está acompanhando essas imagens através do Sobral na mídia. Olha só a situação que ficou. Nesse momento, você que acompanha o Sobral na mídia, nós estamos aqui na BR-222, na saída de Forquilha para Sobral, onde aconteceu um grave acidente. Pelo menos cinco pessoas foram retiradas. Segundo informações do bombeiro, aproximadamente cinco pessoas que estavam na Toro foram socorridas com vida. Foram socorridas com vida. Inclusive, pessoas saíram graves entre essas pessoas, crianças. O pessoal do bombeiro passou, portanto, a informação e confirma, portanto, aí, duas pessoas que, infelizmente, faleceram. Realmente, é uma movimentação intensa que, na BR-222, nós não temos ainda a qualificação das pessoas que, lamentavelmente, perderam a vida nesse trágico acidente. Toda a movimentação policial, Polícia Rodoviária Federal, inclusive, agora chegou uma equipe da Polícia Civil. Equipe de resgate do Corpo de Bombeiros que foram acionados imediatamente aqui para o local, na tentativa de resgatar as pessoas, mas, infelizmente, quando chegaram no local, já não tinha mais jeito, porque a pancada foi realmente muito forte, muito violenta, ao ponto do veículo de passeio. No caso, esse veículo modelo Golf ficou completamente carbonizado. A frente da touro também ficou totalmente destruída. São imagens que você está recebendo, nesse momento aí, no seu telefone celular, nos seus tablets, você que acompanha o nosso trabalho de reportagem. Vocês já sabem de onde é o pessoal do Golfo? De Furquilha. Tem o nome já, sim. O pai dele, ele chegou de aqui, o pai dele. Mas você conhece, não, pessoal? Zé Maria da Oficina, parece. Zé Maria da Oficina, né? Opa, já está chegando aqui a primeira informação de que o rapaz que conduziu o Golfo, formações preliminares, é filho do senhor José Maria de uma oficina, lá na cidade de Furquilha, gente. Vamos trazer, portanto, essas informações, atualizando. Polícia Militar, também aqui no local. Olha só a situação que está, a BR-222. Já temos o nome, portanto, de uma das vítimas. Aliás, já está identificada uma das vítimas. Pronto, chega nesse momento aqui a informação de que uma das duas vítimas já é identificada. Um rapaz identificado como Emanuel e, segundo informações, é uma mulher conhecida como Tainara. Pronto, confirma, portanto, aqui a informação lamentável. São de Furquilha, né? São de Furquilha. Emanuel é o nome do rapaz que, infelizmente, faleceu no local. E a moça é conhecida como Tainara. Namorados? Pronto. A identificação feita nesse momento pela equipe do Sobral na mídia, as duas vítimas fatais do Golfo são da cidade de Furquilha. Emanuel e a sua namorada, identificada como Tainara. Realmente foi um acidente bastante violento. Uma pancada realmente bastante violenta. A informação de que esse veículo modelo Golf transitava no sentido Furquilha, a cidade de Sobral. E a touro no sentido Sobral-Furquilha. São informações que você está acompanhando nesse momento, a equipe da Polícia Rodoviária Federal. Fernando, você chega até aqui para a gente aqui, Fernando, sem aparecer você aqui. Fala só aqui, qual a informação que você chegou aqui no local, o que foi que você viu no local? Fala aqui, ó. Boa noite. Eu não cheguei a ver a pancada. Eu só vi na hora do ocorrido, o pessoal desse outro veículo já estava sendo tirado para longe, né? E o pessoal do carro que foi acolhido ainda estava dentro do carro. Eu não cheguei a ver como é que estava o motorista. Eu fui pelo lado do passageiro e ouvi que tinha uma pessoa do lado de lá. Só que não teve como tirar porque o fogo já estava tomando de conta. Você foi uma das primeiras pessoas a chegar aqui no local, foi isso? Exato, exato. Quando você chegou, o que foi que você viu? O carro já estava em chama? O Golfo? Já estava no início, já estava no início. A gente saiu aqui, o que tinha de carro aqui parado, a gente saiu catando e extintou. A gente conseguiu controlar no primeiro momento. Só que o fogo a gente sabe que vem de dentro para fora. Quando o fogo a gente conseguiu controlar, foi que a gente tentou chegar perto do carro para tentar ver as vítimas. Aí foi na hora que o fogo subiu de novo, a gente passou a correr. Quantas pessoas estavam na touro? Era o pessoal que estava sendo socorrido, eram umas quatro a cinco pessoas. De quatro a cinco pessoas. Tinha criança dentro? Tinha, tinha duas crianças. Tinha duas crianças, né? Uma criancinha de colo e uma criança já, um novinho já, de quatro, cinco anos. Quatro, cinco anos. Quatro pessoas que tinham. Tinha quatro, né? Duas crianças e um casal. Pronto. Pronto, a informação correta aqui, eram quatro pessoas que estavam ocupando a touro, inclusive duas crianças e um casal. E infelizmente, né, esse rapaz com a sua namorada, o Emanuel, juntamente com a sua companheira, que se destinava para a cidade de Sobral, e acabou acontecendo essa ocorrência e infelizmente faleceu. A Tainara e o Emanuel são da cidade de Forquilha. São essas informações que você está acompanhando. A informação de que houve aí uma ultrapassagem devida, mas isso vai ser apurado através de um procedimento da polícia. E aí a situação, gente, é essa. Muita gente aqui no local da ocorrência. O Bombeiros já fez todo o seu trabalho, continua fazendo. O veículo que estava em chama não tem mais nenhum perigo, né? De incêndio ou de explosão, mas infelizmente a Tainara e o Emanuel da cidade de Forquilha estão em óbito, gente. E a informação de que quatro pessoas ocupavam. Já a informação oficial, duas crianças e um casal. O acidente aconteceu aqui na BR-222, na saída de Forquilha para a cidade de Sobral. Equipe do Sobral na mídia buscando a informação em tempo real para você que está acompanhando a nossa plataforma. A BR está interditada, não passa carro para a cidade de Sobral e nem para a cidade de Forquilha. Porque foi muito forte a pancada, gente. Infelizmente, lamentamos profundamente esse caso que aconteceu. Uma moça identificada como Tainara e o seu namorado identificado como Emanuel. Você que está acompanhando nesse momento a nossa reportagem policial, nós estamos aqui na BR-222 registrando lamentavelmente um acidente grave, um acidente fatal, onde duas pessoas entraram em óbito no local e quatro pessoas no outro veículo foram socorridas para a cidade de Sobral. A movimentação é intensa, as duas vítimas fatais são da cidade de Forquilha. Segundo informações, a Tainara Oliveira era namorada do Emanuel. E aí, está aí toda a movimentação. Muita gente aqui no local. dificulta, inclusive, o trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Para você que está acompanhando o Sobral na mídia, o trânsito está interditado, não passa veículo nem para Sobral, nem para a cidade de Forquilha. Olha só a quantidade de pessoas. Lamentável, muito lamentável, esse fato que aconteceu aqui no município de Forquilha. Supostamente, houve uma ultrapassagem indevida. Não se sabe de qual veículo. Você que está acompanhando, nesse momento, aí o Sobral na mídia. Vamos lá tentar conversar aqui com o pessoal do bombeiro. Pessoal das autoridades aqui. Pessoal do bombeiro, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal. A gente só saber como vai ser feito esse procedimento aqui no local. Você que está acompanhando aí o Sobral na mídia, muito obrigado. São informações que você está acompanhando nesse momento. Deixa eu pegar uma palavrinha com o pessoal da Polícia Rodoviária Federal. Aliás, Rodoviária, no momento, vamos só ver qual o procedimento que vai ser feito aqui. Estará sendo adotado aqui, nesse momento. A informação realmente é triste, né? A informação realmente é triste. Onde aconteceu esse acidente. O pessoal do bombeiro, qual o procedimento de vocês agora aqui no local? Já foi feito todo o procedimento, não tem mais perigo de explosão, o carro. Vamos tentar conversar aqui com o pessoal do bombeiro. A gente certificar aqui, na verdade. Vamos acompanhar, portanto, essas informações. Magal, o bombeiro, o trabalho do bombeiro já foi finalizado? Já foi feito aqui? O seu comandante? Ele poderia dar só uma palavrinha com a gente? O trabalho do bombeiro já cessou aqui? Está tudo sob controle já? Estamos aguardando a perícia chegar para a gente retirar os dois portos que estão carbonizados ali ainda. Não há mais nenhum perigo de explosão, é isso? Não, não, não há mais. Já foi todo revelado, foi. Estamos aguardando a perícia para fazer a retirada dos dois portos. Certo, o bombeiro fez de tudo ao ser acionado aqui para o local, mas, infelizmente, não tinha a menor condição, né? É. O sedão já estava em grande proporção. Não conheceu. Está bom, meu querido. Um abraço, então. Muito obrigado pelas informações. Olha, gente, o pessoal do bombeiro passando a informação de quando chegou aqui no local não tinha a menor condição exatamente de fazer, portanto, o socorro das pessoas que estavam no veículo modelo Golf, porque já estavam em óbito e o veículo estava completamente carbonizado. Agora, a equipe do Corpo de Bombeiros, portanto, já fez o seu trabalho. Não há nem, não tem mais possibilidade do veículo pegar fogo, entendeu? Mas aí a informação é triste. A Tainara Oliveira, da cidade de Forquilha, e seu namorado, Emmanuel, infelizmente perderam a vida de forma trágica nesse acidente de trânsito que aconteceu aqui na BR-222, no município de Forquilha. As outras pessoas que ocupavam o veículo modelo Touro, uma Fiat Touro, foram socorridas para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Sobral, inclusive duas crianças e um casal. A situação realmente é muito complicada. Tem muita gente aqui na BR-222. Infelizmente, esse casal de namorados morreram carbonizados aqui na BR-222. Agora, a BR continua interditada, a BR continua interditada, a equipe da perícia forense já foi acionada, os corpos serão levados para o Instituto Médico Legal, onde serão examinados e liberados para sepultamento. São informações em tempo real que você acompanha desse trágico acidente que aconteceu aqui na BR-222, no município de Forquilha. Ainda continua gente aqui no local, olhando inclusive a situação que se encontra o veículo em que as duas pessoas perderam a vida. Maiores informações, matéria completa, você acompanha na nossa programação do Sobral na Mídia. Olivando Alves, da cidade de Forquilha, para o Sobral na Mídia.